E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Strikers, a continuação canônica de um dos RPGs mais aclamados de todos os tempos, enfim localizada. E agora vamos poder ver o que aconteceu com os Phantom Thieves, seis meses após os incidentes de Persona 5. Se você é novo na franquia, eu recomendo fortemente que vá assistir a minha série de Persona 5 Royal, embora haja debate sobre ele ser canônico apenas com o Vanilla, eu tenho certeza que você vai gostar mais da minha série do Royal. Mas, se você não quiser, tá tudo bem! Eu vou chegar aqui nesse jogo e prometo que você vai ter uma experiência boa, mesmo sem conhecer muito bem os personagens. E bom, eu tava muito ansioso pra pôr as minhas mãos nesse jogo, vocês não fazem ideia! Dado isso, eu tenho que agradecer a Atlus West por ter me cedido na maquia antecipada desse jogo. Isso ajuda demais o meu trabalho pra poder ser o primeiro a trazer isso daqui legendado ainda por cima, então... Enfim pessoal, eu detesto pedir isso pra vocês, mas... Se eu puder contar com o seu apoio, dando like nesse vídeo, divulgando ele pra alguém, compartilhando em algum lugar, isso significaria o mundo pra mim e me ajudaria demais. Sério mesmo, então... Muito obrigado e... Dito isso, sem mais delongas, vamos começar logo esse jogo. Como um carinha que vocês devem conhecer gosta de dizer... It's Showtime! Cuidado, Joker! We got one coming up! We got one coming up! O que é isso? Tá legal, Futaba é você quem manda Bom, na verdade sou eu quem manda, mas você entendeu Bom, eu tive um bom tempo pra treinar esses golpes Então eu espero não estar fazendo muito feio aqui Em um estilo completamente novo de combate para a série Persona Em um estilo Mussou Em ação também Algo que os desenvolvedores queriam fazer desde o começo em Persona 5 Está finalmente se tornando realidade Cara, isso é incrível O jeito como eles conseguiram fazer a mistura de combate nesse jogo Ser em action, assim como ter as propriedades de um jogo com Persona Como por exemplo, os elementos de RPG, de fraqueza de Shadows e tudo mais Minha nossa cara, é impressionante As skills dos Personas, os golpes É tudo tão incrível e Eu não tenho tempo suficiente pra mostrar tudo que eu quero pra vocês Então Tudo que eu posso fazer é encher essas Shadows de tiros e porrada E agora É agora Não é agora Arsene É agora Showtime Showtime Arsene Here Aaaaaaaah! Que merda, cara! Aaaaaaaah! Tchau. 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 Você sempre se esquece de responder as mensagens. Pera, sério? Digo, é que eu tô cheio de coisa pra fazer também. Eu suponho que já faz um tempo pra mim também, não é? Para mim, eu mesmo. Eu não tenho dinheiro, então... Estive sem sinal. Ah, quanto tempo, galera. Já faz um tempo desde a última vez que nos vimos. Mas já não está meio tarde. Você não devia estar estudando para as provas. Ah, eu também. Diferente do Ryuuji. Então, para, qual é? Eu já tô ferrado mesmo. Enfim, era isso que eu queria dizer. Já que estamos entrando em férias de verão, por que não nos reunimos de novo? Não é uma má ideia. Aham, vocês querem ir numa viagem? Parece divertido. Talvez para Kyoto, seria um bom lugar para uma viagem. Sem chances, Kyoto é coisa de estudante. Eww... Maravilha, então... Por que a gente não se reúne e planeja para onde a gente vai? Aonde? Onde mais? Bom, por que não no lugar de sempre, galera? Eu acho que é essa a resposta que eu daria. Entendido, líder. Yeah! And next on the agenda is the series of incidents involving unusual behavior in public. Hmm. First, we have the Vice Minister of Finance. As you're all aware, he had some sort of episode during a diet session Q&A, e abrutamente confessou a documento tampera. Hmm. Depois disso, três Soporos Central Councilmen confessam a bribery e publicam resigns. Next, o conhecido autor, Mr. S. Ele held a conferência e anunciou que ele estava retirando de writing, retornando o livro de awards, e deem o seu corpo de trabalho de garbage. Aí, um newscaster de repente se derrubar e confessou o seu amor para o seu co-anchor no live TV, propôs para ela, e se derrubar e se derrubar. Lastly, o Diretor General de Criminal Affairs unexpectedly stripped off his clothing e se derrubar à HQ até ele se derrubar. Hmm. Something amusem to you, Inspector Hasegawa? Uh, no. Excuse me. Hmm. The vast majority of these cases have been interpreted as nothing more than bizarre outbursts. But, time and again, every instance involves a sudden change in personality. Furthermore, none of the individuals involved had any known psychological issues before their incidents. Therefore, we can surmise that these cases are the result of an external influence. aren't these just coincidences? Are you really implying someone out there is using mind control? The cases I listed are only a small sample of this behavior, which appears to be happening across the entire nation. Hmm. Sounds like the Phantom Thieves to me. I want silence! Proceed with the report. Thank you, Commissioner Kaburagi. As you've realized, or at least as one of you realized, these cases are very reminiscent of last year's change of heart epidemic. The top brass have concluded that this is indeed the work of the Phantom Thieves. What? Hmm. But, what evidence is there? No one's even established a pattern. And we don't have any sort of motive. So far, doing it for kicks is the only thing that'd explain it. You will investigate each of these incidents yourselves as quickly as possible. What I expect from each of you are two things. One, to assemble enough evidence for a successful case. Two, to do so as quickly as humanly possible. The higher-ups are hell-bent on closing this case. I do not know why. It does not matter. All that matters is producing results. Your suspect is the leader of the Phantom Thieves. Show me a thorough investigation of his entire life. Ah. Hmm. So, the Phantom Thieves rise again. Hmm. It's been a while since we rode this to Yonggen Jaya, huh? It's been a while since we rode this to Yonggen Jaya, huh? Usa commentar sobre enquanto aguarda a ação do Tribunal. Conto as notícias de negócios, recentemente a companhia de TI Madkiss anunciou uma conferência de record de seus lucros deste primeiro trimestre. Os ganhos de Madkiss explodiram recentemente em parte da sua nova assistente virtual, a qual as ações têm sido muito disputadas e ganhando muitos fãs. We've seen everyone in so long. I know it's stupid, but I'm getting kind of nervous. Yeah, when the Phantom Thieves come together, it's never anything less. Ooh, we finally made it! Hey, hey! Ah, Yonggen Jaya. Podemos estar fora só por meio ano, mas esse lugar com certeza traz lembranças. Tá legal! Vamos para LeBlanc! Eu me pergunto como o chefe tá. Eu também me pergunto mesmo, Morgana, mas, hey! se me permite, podemos só aproveitar um pouco de Yonggen Jaya a 60fps nesse novo jogo. Eu já tava há um bom tempo ansioso pra apresentar isso pra vocês. Agora a maioria já saiba por causa das versões demo e tudo mais em japonês, mas, bom, esse lugar traz tantas lembranças boas quando a gente sabe o que todo mundo passou por aqui, o que já vivemos e esse jogo com certeza favorece aqueles que jogaram o primeiro jogo, mas, você também pode ter uma boa experiência só jogando por ele. Enfim, antes de ir para LeBlanc, vamos comprar algumas coisinhas porque eu joguei esse jogo suficiente já pra saber que itens aqui são cruciais. Esqueçam tudo que vocês sabem sobre itens e RPG. Aqui você não vai querer guardar eles até o chefe final e não usar. Você vai querer comprar especialmente o GSP pra usar o tempo todo. Confiem em mim, vocês me agradecem depois. E agora, bom, estamos em frente ao LeBlanc, um lugar que não viemos há um bom tempo. Eu acho que vale a pena visitarmos de novo, finalmente. Bom, aqui estamos nós. Não parece que as coisas mudaram muito. Tá legal, vamos entrar. 1, 2, 3. Welcome home! Surprise! Nós conseguimos ou o que? Nós gostamos de você. É um tempo. Você ficou mais alto? Parece que você está bem. Você também, Morgana. Mew! É muito mais calor. Você está com um café? Você está com um café? Mona está praticamente purrando. Você foi surpreendido. Vocês fizeram tudo isso para nós? Fala sobre um abraço. Nós não tínhamos visto você há tanto tempo, nós sabíamos que precisávamos fazer algo. Nós pensamos que a melhor maneira de lutar foi ter o Boss nos levar em breve. Bem, você está olhando muito bem. Por segundo pensamento, talvez a única coisa que cresceu na você foi a sua boca. Eu tenho certeza que todos vocês têm bastante para fazer, mas eu tenho que abrir em breve. Vá para cima e levá-lo, depois de tudo, é a sua sala. Tenha uma boa noite. Vá para cima e levá-lo. Ah, eu reprovei em três provas e em um dia só também. Mano, eu estava em pânico. Tinha tanta coisa para ler que eu quase achei que não ia conseguir vir hoje. Então eu venci, porque eu só reprovei em uma prova. Vocês dois são como sempre. Podem levar as aulas um pouco mais a sério. Cuidado com a senhora da presidente usando seu punho da justiça. Céus, não tem como esquecerem isso logo. Então, como está a vida de universitárias? Está indo bem. Eu tenho usado bastante tempo para cuidar do meu currículo. Eu tenho estado bem ocupada também. Mas tem sido divertido. Eu até aprendi a selecionar alguns vegetais para plantar. E como tem ido os resultados? Cara, isso chamou a atenção dele. Pera, mas você não estava fazendo gerenciamento? Sim, mas os estudantes têm liberdade de escolher quais programas eles vão fazer para as suas aulas. Eles até têm aula de ciência agricultural. Eu não sei. Você aprende muitas coisas em relação a nutrientes e tudo mais. Ah, isso me faz querer dormir em um minuto. E quanto a você, Futaba? Como está indo as aulas? Moleza! A esse ponto, a única parte ruim é ter que ir até lá e ir às aulas de educação física. Bom trabalho. Uhum, uhum. E elogie mais. Pode continuar. Mas quanto a você, cara? Você que são os curiosos. Como tem ido lá na sua casa? Ah, eu acho que só senti a saudade de vocês, galera. Mas que coincidência! Eu também! Nem eu tenho levado a vida também. Sem você por perto, as coisas têm sido bem chatas. Mas é claro, ele é nosso líder. É apenas natural. É isso aí! Ah, valeu, galera. Eu me sinto meio envergonhado, mas... Uma vez, Fatal Thief, sempre Fatal Thief! É... Bem, o que acha de começarmos nossos planejamentos para as férias de verão? Alguém tem alguma ideia? Ah, é? Nós devíamos pensar em alguma coisa. Você vai ficar aqui as férias inteiras, não vai? Que tal uma viagem, galera? Vamos, nós temos um mês inteiro! Ah, não está se esquecendo do seu dever de casa? Ah... Não apenas vocês têm deveres de casa, mas... Vocês estão no terceiro ano agora? Deveres estar pensando em faculdade e tudo mais. Ah, não! Para! Qual é? Não levanta isso agora, por favor! Ryuji nunca muda! Mas de volta ao tópico, eu sugeriria que outro... Eu encontraria uma abundância de inspiração em cada templo que visitássemos. Ah, a bela e pura beleza que eu testemunharia em um mês inteiro! Já sinto o tesouro da história me chamando... É, 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 é um mês de viagem artística, tá bom, eu passo. Pobre Yusuke! Uma viagem parece legal, mas... Por que não acampamos primeiro? Podemos fazer caminhadas durante o dia e até... Um churrasco à noite! Ch-ch-churrasco? Ah, só aquele tipo... Onde um monte de gente se junta pra socializar... Parece divertido! Parem de deixar a lenha comigo! Vamos começar as férias de verão com um baita do churrasco! Parece maneiro pra mim, né não? É, a gente vai mandar ver! Yeeey! Fique de olho em um mármore decente quando for atrás das carnes! Pode confiar em mim nessa! Ah, parece perfeito para as férias de verão, mas... Precisamos de bastantes vegetais para balancear também! Ah, um churrasco é uma das únicas coisas no mundo que me fazem querer esquecer a arte! As histórias que eu irei encontrar nesse caminho serão incríveis! Escolhendo comida em vez de arte... Você realmente tem uma prioridade muito sólida aí, viu? Tá legal, então! Essa é a nossa primeira reunião concluída! Nós vamos acampar! E com isso e decidido... Emma! Recomende lugares para acampar! Compile a lista de itens recomendados para acampar! Há uma loja de transporte e viajante perto do 705 em Shibuya! Os serviços de serviço assinam isso como a loja mais relevante na sua área! Oh, o que foi isso? É só assistente virtual, Emma! Você nunca ouviu falar! Ah, eu acho que já! Ah, eu sei que ela meio que faz tudo pra você, não é? Ah, é! Ela que tem aquela tal de Bia, não é? Que faz tudo pra ela! Eu acho que você quer dizer ia, não? Bia? Aham! É, inteligência artificial! Ela pode pesquisar qualquer nada que você queira, pela navegação, horário, data, sem problema nenhum pra você! Os criadores disseram que você pode perguntar qualquer coisa que ela vai te dar a melhor resposta! Eu me lembro de ter visto uma demo na TV outro dia! Eles estavam mostrando suas funções e falando como ela vai ser a maior grande coisa em breve! Aham, isso mesmo! Ela é muito boa, considerando que ela é mil vezes mais esperta que Ryuuji! Cala a boca! Oh, mas ela parece bem maneira! Aposto que ela vai nos dizer onde é o melhor lugar pra comer lá, men! Isso! Vocês todos deviam baixar, ela é muito boa! Eu suponho que seria útil, já que vamos acampar! É uma boa ideia! Por que você não baixa também? Por que eu estou sem espaço no HD com muitas imagens da Makoto que ela me mandou durante as suas férias! E bom, eu acho que aqui nós colocamos o nosso nome! Não tem muito segredo, não é? Digo, era meio óbvio que eu ia colocar aqui para os que já conhecem a minha série do Vanilla ou do Royal. Não tem um nome melhor para o nosso protagonista, senão o Jack Sanger. E sim, esse é o meu nome! Agora, quanto à dificuldade do jogo... Eu vou estar jogando no normal, pessoal! Diferente dos outros jogos de Persona que eu jogo no hard! Aqui, eu tive bastante tempo para experimentar como é a dificuldade hard! E acreditem, não é nem um pouco divertido de se ver ou de se jogar! A não ser que você queira um desafio maior, mas... Não vai ser bom para o tipo de vídeo que eu quero fazer! Então, em prol do entretenimento! Vamos jogar no normal! E por que as legendas estão ativadas? Não, what the fuck? Ok! Era isso que eu queria dizer! Parece que você já pegou o jeito! Eu mandei para todo mundo um pedido de amizade, então... Por favor, não esqueçam de aceitar! Mostrar recomendações de itens para acampar... Então foi a Emma que fez isso? Impressionante, não? E não é só qualquer coisa aleatória à venda! Ela toma em consideração a temporada, o clima, o seu perfil pessoal e até a sua localização para itens recomendados! É sério? Mano, essa tal de Bia é louca! Ia, não Bia! Bem, por que não dividimos a lista que a Emma fez conosco? Ah, não podemos fazer isso amanhã! Está tão quente! Eu aposto que o Jack está cansado da viagem também! Nós acabamos de nos encontrar aqui no esconderijo, não é não? Mas aproveitar o tempo... De fato, eu tenho bastantes tópicos para abordar com você! Particularmente, eu gostaria de falar sobre a arte moderna e as possibilidades de ser aplicada na nossa época atual! É, qualquer coisa menos isso! Coitado do Yusuke! Bom, nós... Aproveitamos o tempo juntos depois de nos reunirmos! Foi divertido! Cara, eu estava tão ansioso para reencontrar essa galera e gravar esse vídeo para vocês que... Eu estou muito feliz! Obrigado por nos tratar de curtir, Bóssio! Não se preocupe! Só pensem-se como um salão de volta de volta de volta. Além disso, com esse cara de volta de volta, ele vai ficar bom se sentir como os tempos antigos. A mesma coisa aqui! Obrigado novamente! Nós vamos ao longo da tarde! Bom, nos vemos amanhã! Você sabe... Foi bom conversar depois de muito tempo! Ok, vamos para a compra a primeira coisa amanhã! Sim, nós temos que ter tudo que Emma listou para nós, certo? Então, nós devemos nos reunir com a statue de Bouchiko e Shibuya. Até a próxima! Não se esqueça, ok? E não se esqueça de ajudar por trás do pão, ok? Ah, eu estava um pouco enferrujado no começo, mas consegui voltar a ajudar o café do meu próprio jeito, e então... Voltei para o meu quarto! Eu preferia continuar lá embaixo ajudando o café, porque o meu quarto é um... É isso daí! Estou exausto de tanta coisa que aconteceu hoje! Vamos só dormir e descansar logo! É, eu poderia fazer isso, Morgana, mas... Ainda não deu tempo suficiente de vídeo! Eu acho que não é um bom cliffhanger para o primeiro episódio! Vocês me conhecem! Eu tenho que fazer alguma coisa para fazer vocês assistirem o segundo! Estou feliz que eles cuidaram bem desse cara! Parece que ele está de boa aí! É, ele está! Algumas falas eu mesmo estou improvisando, porque eu já sei o que elas são! Você vai fazer algumas ferramentas de infiltração? Me traz memórias, não é? Só de lembrarem, eu começo a pensar em como eu te ensinei... É, é isso aí, Morgana... E a prateleira, cara! A prateleira que a gente não conseguiu encher! Estou ansioso para ver elas sendo decoradas com suas memórias de verão! Eu duvido que eu vou conseguir, Morgana! Mas, é... Quem sabe um dia... Bom, e você, gato... A vista daqui me traz tantas memórias... Tá isso? Bem, eu acho que não tinha muito mais o que fazer, nós... Temos um dia cheio amanhã, então... Vamos nos preparar para isso e descansar um pouco... Temos um dia que traz memórias... Devemos dar um pouco de dormir... Ah... Boa noite... Eu devo estar exausto depois de toda essa viagem... Dá para dizer que assim que eu fechar os olhos, eu vou desmaiar de sono... Hein? É igual a mim aqui... Mas, bom... Vamos dormir, então, e... Apenas relaxar... Oh, fuck... Eu e minha boca... It's been a while, hasn't it? Huh? Eu não sei se eu deveria estar feliz ou triste pela nossa reunião, mas... Eu tenho que continuar com o meu trabalho... Esse lugar existe entre o sonho e a realidade... A mente e a matéria... É uma sala onde apenas aqueles que assinaram um contrato podem entrar... Sua expressão me diz que você já sabe o motivo pelo qual eu o chamei... Eu devo avisá-lo do perigo que ameaça tanto você... Quanto a todo o mundo no qual você se esforçou tanto para mudar o coração... Hã? Uma terrível prisão se manifestou... Sua aparição aqui é a prova disso... Você se tornou um prisioneiro do destino mais uma vez... Hã? Como assim, Lavenza? Do que você está falando? Hã? Alguém ainda agora... Está atraindo você para um desastroso destino... Confrontado por esse ser maligno... Sua própria força deve se rebelar... Lute contra ela... O meu nome é Lavenza... Como aquela que governa o poder... Meu trabalho é testemunhar os caminhos que você segue... Se o mundo continuar seguindo este caminho... Tudo o que o aguarda é a destruição... Você tem a força de vontade para desafiar tal destino... E encarar tal distorção que ameaça o seu mundo? Onde vou estar que sim... Esse é o Trickster que eu conheço... O que aguarda você mais para frente é o mesmo... Não... Eu diria que... É um desafio ainda maior do que antes... Entretanto... Você nunca deve se esquecer... Que eu estarei sempre ao seu lado... A hora chegou... Nos encontraremos de novo... Mas até lá... Tenha bons sonhos... Eu não vou dormir bem sonhando com isso... Bom dia... Bom dia... Ei... Você teve dificuldade para dormir a noite passada Jack... Você estava... Se virando para tudo que era lado... Igual um louco... Enfim... É hora de nos encontrarmos com o Ryuji... Para comprar os equipamentos de acampamento... Vamos até a estátua do Botico... Ok... Mas antes... Vamos dar bom dia para o Sonjo... A cidade tem estado bastante quente... Vamos ver se não esquece de beber bastante água... Tá legal... Ok... Valeu Sonjo... Enquanto as notícias do dia... E será outro dia ensolarado no Japão... A temperatura está lá em cima também... Eu diria que está quente... Especialmente nas áreas centrais da cidade... Então... Tome cuidado... Para não ficar com alguma insolação... Parece que vai ser quente o dia todo de novo... É melhor nos apreciarmos antes que o Ryuji derreta... Tá legal... Então vamos até lá... Depressa Mona... Ai meu Deus... Eu não consigo resistir a isso... O telefone... Tem uma referência muito engraçada nele... Quem você vai chamar? Vamos lá... Depressa... Ai... Tá bom Mona... Eu não sei na verdade... Se em português é quem você vai chamar... Enfim... É referência aos Ghostbusters... Quem você vai chamar? Mais um dia de calor em Tóquio... A cidade criada por Persona 5... Yo... Você já está indo encontrar o Ryuji? Boa sorte com as compras... Eu sabia que eu ia conseguir ajudar mais online... Então... Eu estou pesquisando os lugares para acamparmos... Então eu vou pegar o melhor de todos... Ficar no rio... Comer churrasco o dia inteiro... Acender os fogos de artifício... Contar histórias de terror à noite... Isso vai ser tão legal... Eu mal vejo a hora... Eu estou tão animada que eu vou explodir... Vamos logo Jack... Tá bom... Calma Futaba... Vocês viram que legal... Nesse jogo você pode mexer a câmera... Enquanto você fala com todo mundo... Mas bom... Como eu já disse para vocês... Nunca é demais... Itens de SP nesse jogo... Vocês vão ver muito em breve... Quando... Entrarmos em combate de fato... Então... Até lá... Eu quero ter um estoque... Minimamente bom... Pelo menos... Esses quatro itens que eu já comprei... Vão fazer a diferença... Lá pra frente... Porque... Por hora no early game... É um jogo... Um pouco traiçoeiro... Na... Parte do SP... E se você quiser vir comprar coisas no mercado... É bom você ter dinheiro... Porque... As coisas são um pouquinho caras aqui... Não dá para comprar as coisas nesse mercado no early game... Ai meu Deus... A Takemi... Vocês devem estar ansiosos para ver ela também... Não é? Bom... Eu também... Mas infelizmente... Ei... Nós podemos visitar a Takemi depois... Ela provavelmente está trabalhando agora... O Mona não vai deixar... Então... Nesse caso... Vamos só... Fazer o que o jogo nos pede... E... Correr para o Ryuu de não derreter... Já tinha até esquecido dele... Infelizmente... Também não tem a cena da gente andando de trem... Não é? Mas quem precisa dela... Quando nosso único objetivo é sempre ir para Shibuya? Eu quero me poupar de me perder na estação de metrô de novo... Oh... Shibuya está cheia de gente como sempre... Olha quantas pessoas... Vamos até a estátua do butico logo... Não queremos deixar o Ryuu de lá sozinho... Querendo a atenção de alguém... Eu não sei... É... Definitivamente não... Esse sol parece estar forte para caramba cara... Então... Ryuu eu já estou indo... Olha ele aí... Mas a gente podia falar com o butico antes né... Pedir benção para o butico... Bem essa butico... Estar esperando seu dono... Até num calor como esse... Até eu respeito isso... É mona... Você não farei isso por nós... Não é? Eu tenho certeza... Né? Mas o Ryuu de está fazendo... E aí cara... O que é? Pronto para comprar algum tipo de campanha? Ah... Vamos passear para o restaurante... Para finalizarmos um pouco... Já está muito quente... Nós estamos em cargo de pegar o barbecue, certo? E aí... Vamos lá, Ryuuji... Uh... É... Eu não sei onde é... Oh, certo! Nós podemos apenas perguntar o app... Ei, uh... Emma? Olá! Você precisa algo? Sim... Uh... Show nos aquela história que você nos contou... Desclarando a route optimal para seu destino... Wow! Olha esse marido! Uma opção! Uma opção! Uma opção! Uma opção! É uma opção muito mais útil do que eu pensava! Great! Vamos ver isso para que nós possamos fazer amanhã! Peça! Ah! 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 O que é esse marcado? Eu tenho um evento recomendado para vocês! Uma abertura promocional está atualizada no Shibuya 705 Storefront com Alice Hiragi. Ah? O que é um evento sugesto? Espera, por real? Alice está aqui? Alice Hiragi é uma modelinha japonesa e artista performante. Ela ganhou atenção com o seu look adorable e um sentido único de estilo. Ela é activa em uma variedade de mídia e gêneros. Ela se tornou uma pop culture taste maker e continua a amass uma devoutada, jovem fan base. Wow, ela faz ela sozinha. Ela é realmente tão popular? Eu não sei, o que tipo de resposta é essa pessoa que dá? Ah, Alice realmente é só lá. Ah, eu não acredito. Oh, alguém parece interessado. Ela está na sua forma de ir ao seu lugar, por não ver ela? Ela é muito bem legal para isso ser worth isso. Ei, ei, o que está acontecendo? Eu falei que era uma festa de abertura. Oi, gente! Obrigado por vir. Uma das minhas próprias marcas está abriando aqui hoje. Você nunca pensou que você poderia ser alguém outro, mesmo se apenas por um pouco? Bem, eu conheço um lugar onde esse sonho vem à vida. Um mundo em que você se tornou o que quer ser. Agora, eu tenho uma pergunta. Ninguém quer visitar esse Wonderland comigo? Ah, obrigada! Então eu tenho uma surpresa para você. Estou dando 100 cartas de invitação como um presente especial. São cartas mágicas que vão fazer você ter um tempo melhor no Wonderland. Nenhum! Aqui você vai! Oh, meu Deus! Muito obrigado! Ah, e uma para você! Oh, crap! Alice só tocou a minha mão! Oh! Essas são algumas espeções de qualidade. Desculpa, foi estranho. Espero que você goste da estrela! Você não gostou que você tenha um cara melhor? Não. Eu não tenho um cara melhor. É... Pessoal, né? Ei... Ei! E eu também estou dando um cara para você, meu mesmo! Eu também estou dando um cara melhor! Qual era daquela multidão? Claro, eu nem acredito que eu vi a Alice! Ela era tão fofa quanto eu achei que seria! É, se eu não tava errada, ela era mesmo! Não é não? Ela tem tipo essa vibe! Bem, ela é toda sua! O meu coração ainda pertence à Lady Anne somente! Ah tá, já entendi! Bem, vocês estão satisfeitos? Vamos agora comprar alguma coisa? Tá bom, tá bom! Ah, é? Você conseguiu um daqueles cartões da Alice, não é? É! Ele conseguiu! Você só foi rejeitado! Qual é? Tinha um monte de gente ali! Era só isso, tá bom? Esse cartão diz... O País das Maravilhas da Alice Hirag! Hum! O País das Maravilhas da Alice Hirag? Isso parece tão chato pra mim! Bom, foi bem feito, pelo menos... Aqui está a minha palavra-chave da Emma! Por favor, seja meu amigo! O que é uma palavra-chave? A Futaba não disse alguma coisa assim ontem! Ela disse que poderíamos se tornar amigos através da Emma! Ah é? Pode crer! Vamos, Jack! Eu deveria adicionar Alice como uma amiga! É... Eu acho que eu não tenho escolha! Então você coloca a palavra aí e se torna amigo da Alice! Você disse que está no cartão, não é? Qual era de novo? O País das Maravilhas? Keyword sucessivamente entrou! Começando a navegação! Espera! O que? O que do f***? Ai meu Deus! Vamos nós de novo! Eu não sei, parece que... Uau! O que aconteceu com vocês? Não só eu, você mudou também! Uau! Por real? Parece que esse lugar está conectado com a Metaverse! Isso é um jogo, certo? Não são eles que nós nos vemos em 7.05? Ei, todos! Você me ama, não você? Ah, sim? Então você pode me dar todas as suas desejas! Ah! 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 Whoa! What the hell was that? There's no time. We'll figure it out later. Joker, Skull, let's fight our way out! Dammit! Ugh! Fine! Let's do this! We'll take all of you on! Stay sharp, you two. We have a thought in some time. Just warm up with it for Skulls. It'll come back to you soon. Alguns dos nossos combos, se já não tínhamos aprendido antes, se tivéssemos jogando com baratas tontas desde o começo. E é, ainda assim estamos no tutorial, como dá pra ver. Joker, use your persona! Meio tarde pra nos falar isso, mas tudo bem. Vamos usar o Arsene com o I-Ha, que vai nos dar a fraqueza da Pixie, seguindo de um All-Out Attack. É isso mesmo que vocês viram. Temos essa mecânica aqui também no Strikers, que nos concede um dano AOE em todos que estão a essa volta, não só quem acertamos o Wick. Então, podemos aproveitar disso pra acertar uma Pixie que está no meio de todo mundo e dar um dano grande em área. E bom, eu diria que essa é uma mecânica boa, mas diante de todas as coisas que nós temos aqui ao nosso dispor nesse jogo, é só um combo simples comparado ao que nós vamos ter muito em breve. Nesse jogo, nós podemos aperfeiçoar nossos combos também pra algo muito mais complexo conforme vamos avançando de nível. Então, não se deixe enganar. Não é só isso que vocês estão vendo. Oh, tem mais caras. Hmm... Talvez um poste? Quem pensaria em usar isso como uma arma, mas é! Temos um poste no meio das ruas, que podemos fazer bom uso dele pra rodar e acertar alguém com uma fraqueza, dano físico, e assim então conseguir um All-Out Attack. Maravilha! É exatamente isso que você quer nesse jogo. Conseguir o maior tempo possível de reação. Porque você viveu jogando o jogo com um RPG de turno onde você tinha tempo pra pensar. Aqui você não tem muito tempo pra isso. Então, quanto mais tempo você puder permanecer seguro ou deixar os inimigos em stun pra poder fazer alguma ação ou pensar no que fazer em seguida, é melhor pra você. Pelo menos é como eu tenho aprendido desde então. Bom, eu joguei esse jogo na versão japonesa e agora eu estou jogando um pouco antes de gravar esse vídeo na versão em inglês e eu pude aperfeiçoar um pouco dos combos, aprender um pouco deles dos futuros que ainda temos para usar. E eu devo dizer, esse jogo, ele tem muito a oferecer. Não é apenas um Mussou, vocês vão ver mais em breve. É, nós parece que limpamos a área. Ou não? Ah não, o que que é agora? Ahn, você diz por ali? Ok, então eu não vou contestar se você tá mandando, a gente vai vazar aqui. Galera, mão lá, let's go. O que é que... O que que vocês tão fazendo aí? Ah, ok, eu não vou perder meu tempo. Se cuidem, eu... Eu vejo vocês lá fora. Tchau, tchau. Ok, o que é esse lugar? Ahn... Eu acho que... Isso poderia ser a palestra de Alice. A palestra? Eu pensei que eles foram feitos, mas... Eu quero dizer, nós não temos a metanab em nossos telefones mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas... Mas... Eu não acho que nada mais poderia explicar isso. Você viu Alice naquela tela, como eu fiz. Não importa como você olhar para ela... Essa foi a sua sombra. Nós apenas nos passamos para a palestra de Alice usando Emma. Essa seria a explicação mais lógica. Caramba! Qualquer coisa que seja, não muda o fato de que nós estamos em profundidade. Nós precisamos mais de informação. Vamos investigar a área. Se isso realmente é um palestra? A distorção deve ter um corpo em algum lugar. Nós precisamos encontrar o trágão. Ou... 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 Legenda Adriana Zanotto